Meu amigo internauta, eu tenho uma notícia triste para lhe dar agora. Eu vou parar de responder aos comentários no YouTube. Assiste esse vídeo até o final e você vai entender o porquê. Na verdade, essa notícia é triste em parte, porque eu não vou parar de responder todos os comentários. Eu vou parar de responder certos comentários extremamente mal educados que têm chegado até mim. Aqueles comentários educados, aquelas pessoas que discoram de mim com educação, obviamente, eu farei questão de continuar atendendo dentro das minhas possibilidades. Nem sempre eu consigo, porque muitas pessoas escrevem. Mas tem um tipo de comentário que eu não vou mais responder. Como, por exemplo, este comentário do Robson dos Santos Souza. Veja o que ele disse a mim. Se João Batista e Paulo eram mal educados com os hereges, então eu sou com muito orgulho. Estudo sim, mas não são essas suas revistas enviadas de Satanás para enganar os ouvintes. Adeus, herege. Por que eu não vou responder a esse tipo de comentário mal educado? Porque se eu responder a esse tipo de comentário, eu vou transgredir o mandamento de Provérbios 14, verso 7. E o que diz Provérbios 14, verso 7? Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. É o mandamento bíblico de que nós não devemos continuar mantendo contato com tolos. Infelizmente, muitas pessoas usam da sua tolice e má educação como desculpa para o seu comportamento. Muitas pessoas usam da Bíblia para apoiar o seu comportamento tolo e mal educado. Este internauta, por exemplo, disse que Paulo, João Batista e Pedro eram mal educados com os hereges. Só que eu não sei que Bíblia que ele leu, porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que eles eram firmes com a heresia, mas eles não ridicularizavam e diminuíam as pessoas. O próprio Paulo disse aqui, em 2 Timóteo 2, 24 a 26, o seguinte, o servo do Senhor não deve viver brigando. É como é que Paulo ia viver brigando com os outros e depois dizer assim, o servo do Senhor não vive brigando, a não ser que Paulo falasse contra ele mesmo. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão, com mansidão, não com má educação. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Ou seja, a Bíblia orienta-nos que mesmo sendo firmes contra a heresia, devemos ser mansos, pacientes para com as pessoas. Então, meu caro internauta, não use a Bíblia para apoiar a sua má educação. A sua má educação é evidência de que você é guiado pela carne e não pelo Espírito Santo. Você não pode usar nenhum personagem bíblico para justificar a sua indelicadeza. Pessoas no YouTube me chamam de herege, de idiota, de imbecil. Ou seja, para que eu também não corra o risco de ser agressivo nas minhas palavras, porque eu sou um pecador, eu sou um ser humano e não gosto de ser ofendido. E para que eu não transgrida Provérbios 14 e 7, eu nunca mais responderei comentários de gente tola, má educada, que usa da Bíblia para defender a sua falta de polidez, a sua falta de cultura, a sua falta de educação. Então, toda vez que você quiser me chamar de burro, de idiota, de herege, de imbecil, eu só quero que você lembre, além de 2 Timóteo 2, 24 a 26, eu quero que você tenha em mente o Provérbios 14 e 7, para que você saiba do porquê de eu não lhe responder nunca mais. Porque o texto diz assim, Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Agora, se você um dia decidir não ser mais tolo, zombador, desrespeitoso, para mim será um prazer responder aos seus comentários, desde que você use a Bíblia. Eu estou cansado de ver comentários aqui no meu canal da seguinte forma, Ah, eu penso, ah, eu acho. Eu e você não temos que achar nada se não temos base na Bíblia. Então, se não há base bíblica, não tem que achar nada. Então, quando você me abordar discordando de ideias, como muitos aqui o fazem, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui irmãos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, que não concordam comigo, mas o fazem de forma respeitosa. O discordar não é o problema. O problema é quando alguém usa a Bíblia para justificar a sua tolíssima educação, xingando a mim de idiota, de idiota, de imbecil, de herege, de servo do diabo. Então, esse tipo de gente eu não vou mais responder, porque a Bíblia diz que como o tolo não tem conhecimento, então eu não vou perder o meu tempo com esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos adiante. Vamos seguir aí estudando a Bíblia. E essa é uma lição também para você, meu amigo internauta. Quando alguém no Facebook, no Twitter ou no Instagram xingar você, mostre para ele Provérbios 14 e 7 e obedeça ao texto. Quando a pessoa quer ficar na tolice, não temos o que fazer. Só Deus pode atuar por ela. Nós não podemos fazer nada e não podemos fazer dos nossos ouvidos um saco de lixo para ficar recebendo lixo a toda hora. Cuidemos da nossa integridade, da nossa saúde emocional. Tá bom? Um abração e até uma próxima.